A homenagem a Jardim Diniz da Silva pela iniciativa Coragem e Empano e Esforço patroviados na criação desta coletividade, da qual foi o mentor, o primeiro maestro e a qual a gente vai encarar o nome. Porto, 23 de Março de 2009. Obrigado. Eu disse que me deu a apanhar, não foi eu. Eu estava à espera desta. E agradecer só a toda esta gente que trabalhou há alguns anos, mas mesmo a direcção da associação antes desta atual, todas as pessoas que trabalharam e que estiveram com a filha harmónica e com outros projetos em vista, porque eu acho que o Porto Judeu é uma freguesia que tem muito para dar e sinceramente acho que é uma freguesia que até hoje só deu 60%, 50% ou 60%. Tem muito mais para dar se as pessoas estiverem juntas, se quiserem fazer coisas bonitas para a freguesia, para a ilha, para os Açores. Somos uma freguesia com grandes potencialidades, desde as artes plásticas até ao teatro, até à música, até, enfim, por aí fora. É preciso só as pessoas se juntarem e quererem avançar com os projetos, porque podem vocês acreditar que eu já corri muitas freguesias nos Açores, ou quase todas, e até fora. E há pouca, há pouquíssima gente com as capacidades, não sei porquê, não sei se é de causa da Ressalga, isso aí é outra questão. Não sei explicar, mas eu vejo rapazes que têm gente para jogar futebol e para tocar música, não sei se a gente tira uma pedra de calhau e eles nascem dessa maneira, mas é assim. E que há pouquíssimas freguesias, ou eu até hoje vi muito poucas mesmo, com as potencialidades que a gente tem para fazer coisas bonitas aqui. E se tivermos todos juntos, evidentemente que é melhor ainda. Pronto, espero para o futuro, para esta massa humana que está aqui dentro, mais a que está lá fora que não pôde vir, e eu e todos os nossos amigos, que estejam juntos e que consigamos no futuro fazer coisas ainda melhores. E como eu digo, o Porto Jardim ainda está, penso eu, a trabalhar 50 ou 60%. Temos muito mais para fazer, é preciso força, coragem, ideias, e como dizia um grande compositor, os críticos não sabem música. Obrigado. Aplausos 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 E o vosso não quer brincar Labra, boi, labra Por trás do arado O nosso labrador Merece um cigarro Ai, boi é labrar Ai, boi é labrar Ei! Eu já sou a ideal Alcinha do Anísio Eu já sou a ideal Uma fala de verdade Eu fiquei me desencadado Alcinha do Anísio Eu já sou a ideal Uma solar Não está Alcinha do Anísio E uma mulher Estou a ideal Gravada Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.